Fala aí pessoal do YouTube, estamos aqui com o jogo Black Light Retribution É um jogo de tiro em primeira pessoa, gratuito na PSN Store Logo de início você tem aqui, Quick Join Play Game Jogar o jogo, ligar rapidamente, customização, supermercado, marketplace, settings e Red Encode Os códigos que você coloca para comprar algum tipo de coisa Então vamos logo jogar aqui que eu estou no nível 1 Outro jogo é um jogo de tiro em primeira pessoa, eu repeti, estou repetindo isso Mas assim eu achei um jogo muito divertido Jogo multiplayer Futurista E eu estou no Matching, encontrado uma pessoa de 13 Bom, os comandos são fáceis, respondem rápido Você tem no botão L1, ele tem uma espécie de visão térmica Tem um ângulo de visão E o sprint é você apertando o botão L3. E vamos começar. O jogo está divertido. Vamos nessa. Pronto. Apertando o botão L1. R1. Foi mal. Você tem a visão térmica dos jogadores aqui. Você tem a visão por alguns segundos. Então no seu canto direito inferior, sempre que encher a barra, você pode usar essa visão. Aí tem um cara em cima de mim. Deixa eu ver se eu pego ele de surpresa. Eu acho difícil. Não é nessa aqui. Ah, moral. Eita, caramba. Olha o carinha ali. Granadinha. Foi mal. Pronto. Agora eu vou me concentrar. Vamos lá. Renascer. Pronto. Deixa eu ver quantos segundos dura essa visão. Apertando o botão. Já tem cara aqui. 1, 2, 3, 4... Eu esqueci 5 segundos. Tem um carinha aqui. Caraca. Não. Deixa eu ver aí que estratégia eu posso usar. Usar... Já muito gosto de usar o certo tipo de estratégia. Pegar os caras... Pelas costas. Vamos dizer assim. Victory! Bom, até aqui aparece o ranking dos primeiros colocados.